Fala galera, beleza? Então essa aqui é uma primeira parte desse projeto. Eu estou começando a montar aqui as partes, vamos ver se vai dar certo. Que a ideia é fazer um coletor de pó, um aspirador de pó pequeno, um mini coletor de pó. Para utilizar um motorzinho pequeno, para não ficar aquela barulheira toda de um aspirador de pó. E se ficar eficiente, resolve a situação. Então para a quantidade de pó que ele precisa coletar, não precisa ser um super aspirador. Então isso aqui é mais no formato de uma turbina. Eu recortei as pecinhas, agora eu estou colando aqui. Eu só vou precisar fazer o furo aqui, que eu esqueci de especificar para fazer o furo. Mas eu vou utilizar esse daqui como a referência. Então basicamente vai ser aqui, vai ter estrutura. Esse furo maior aqui vai ficar na parte de cima sim, que é por onde vai entrar o ar. Aonde vai ser adaptado. Eu vou ver como vai fazer um cano, uma mangueira, alguma coisa. Aqui é a entrada de ar. Aí aqui vai duas camadas. Eu fiz com duas camadas de MDF. Se der certo, provavelmente depois eu faço um interiço. E também esse modelo aqui, se ele se mostrar eficiente, eu consigo ampliar ele para fazer um maior. Ele vai ser assim. Ele vai ser fechadinho aqui. Lembrando que esse daqui vai ser o lado de baixo. Nesse primeiro momento, como é só para teste, então eu vou utilizar um motorzinho que eu tenho aqui. Esse motorzinho aqui. Não sei nem quantos RPM ele tem. Mas é muita coisa. E ele é bem silencioso. Então por isso eu vou utilizar ele. Ele já tem um mandrilzinho acoplado aqui. Num primeiro momento ele vai ficar como o suporte para isso daqui. Se der certo, aí eu posso fazer tipo, utilizar um parafuso maior para segurar a hélice aqui. E eu coloco ele sustentado por rolamentos. Aí depois eu tenho a possibilidade de acoplar aqui qualquer outro tipo de motor. Às vezes colocar um sistema de polia para ter uma rotação maior e uma maior estabilidade. Nesse primeiro momento é só testes. Então eu vou fazer essa montagem, terminar de fazer essa montagem aqui. E no próximo vídeo eu já provavelmente, acho que eu já consigo fixar o motor, alguma coisa, para já fazer uns testes para ver como que está a questão aí da sucção, se atende a necessidade. A ideia desse pequenininho aqui é utilizar ele em uma CNC router que eu tenho, que na CNC router pequena, quando eu faço os cortes ali, o volume de pó, por assim dizer, é pequeno. Então, se aqui tiver uma sucção eficiente na questão, não é nem questão de uma sucção eficiente, não é sucção suficiente, porque naquela CNC router pequena ali, a quantidade de pó gerada também é pequena. Já na outra, dependendo da fresa, é uma quantidade bem grande. Mas vamos ver, vamos fazer alguns testes na prática para ver o que acontece. Então, continuando mais uma parte do projetinho aqui, o que eu já fiz, ou o que eu fiz a mais, foi o suportezinho do motor, tá? Então aqui foi feito o suportezinho de acordo com a circunferência do motor, para ser fixado aqui, tem o coelzinho também e a basezinha. Então, por enquanto, só está no grampo mesmo, só para fazer alguns testes. Com isso, eu já consigo colocar a hélice aqui no lugar. Eu vou acionar aqui só para efeito de que vem. Ela ficou bem, bem, bem balanceada, por assim dizer. Aí aqui, eu coloquei o... Fiz uma adaptaçãozinha aqui para colocar um tubinho. Não sei o que seria mais eficiente, deixar um maior volume de entrada aqui, ou um menor volume. Mas tem que ir realizando alguns testes para chegar a algumas conclusões. Só que da maneira como ele está aqui com esse motorzinho, e talvez seja até a questão dessa pazinha, porque eu estava dando uma olhada ali na internet, eu vi alguns modelos desse tipo de turbina, a pá com relações ao centro, ela é um pouquinho mais de pé. Então, isso tem tudo a ver também. Talvez ela se torne mais eficiente, colocar um pouquinho ela mais de pé. Pode ver o ângulo que ela tem aqui de inclinação, né? É possível modificar para ela ficar um pouquinho mais de pé. Aí eu tenho que fazer alguns testes. Só que em questão de teste, depois o que eu vou fazer primeiro é colocar na furadeira de bancada, que tem ali uma combinação de velocidade, que ela chega até 3.320 rotações, e é um motor forte, daí já saia nessa dúvida se é questão de potência do motor, ou se de fato ele está pouco eficiente na configuração dele aqui. Só para fazer um testezinho e ficar de referência aí. E assim, puxando ele está mais pouco eficiente. Vou dar um pouquinho de foco aqui. Pode ser que seja a rotação do motor, que ela é baixa. Isso daí eu vou ver na prática. Se eu testar na furadeira com mais ou menos uns 3.000 RPM, que é o normal dos motores mais comuns de encontrar, aí eu posso concluir que, se lá não se mostrar mais eficiente do que aqui, eu posso concluir que a configuração dessa hélice aqui, ela pode estar, digamos, pouco eficiente. Está um pouquinho, apesar de um pouquinho falançando, mas de uma maneira geral não está com muita vibração, é que o eixo do motorzinho aqui também não é 100% alinhado. Mas, enfim, aí eu vou fazer esse teste. Coloquei na furadeira, vi que lá continua pouco eficiente, já que lá vai ter o motor bem forte, aí o problema pode ser, pode ser essa questão da configuração da hélice, que aqui eu posso modificar um pouco a pá. Estava dando uma olhada na internet e parece que a pazinha nesses modelos de tipo de turbina ela é um pouquinho mais inclinada do que essa aqui com relação ao centro. Isso aqui eu posso modificar. Em vez de colocar assim, colocar ela um pouco mais inclinada. Agora, se eu colocar na furadeira, que o motor é forte, furadeira de bancada, e ele se mostrar mais eficiente, então é um motorzinho mesmo aqui, que ele é fraquinho para essa aplicação. Porque aqui ele tem até uma certa rotação. Quando você tampa aqui, que você limita a entrada de ar, aí ele já parece que já pesa um pouquinho e já diminui um pouco a rotação. Então agora aqui continuando, como mencionado, eu iria fazer alguns testes aqui para verificar se a questão era se o tipo da hélice, se o tipo da pá que era pouco eficiente, ou se de fato o motor que, por ser um motorzinho fraco, ele estava sendo bem menos eficiente. Mas colocando aqui na furadeira, eu cheguei à conclusão que se tem um ganho aqui por conta do motor, mas não chega a ser um ganho que justifique dizer que esse tipo de hélice, ou esse formato de hélice, está sendo eficiente. Eu vou ligar aqui, mas nessa situação aqui, o problema é que como a furadeira gira aqui no sentido contrário dessa turbina, eu tive que inverter e no caso aqui o ar, ele está entrando por aqui, e normalmente saindo por aqui. Aqui o motorzinho, eu colocando por aquele lado, ele consegue rodar no sentido correto, jogando o ar contra aqui o sentido do caracol para expulsar por aqui e entrar por aqui. Colocando o motorzinho por baixo, só que já esse, o sentido da furadeira e por ela estar por cima, eu precisei colocar assim, exatamente por aqui, está entrando o ar e ele está saindo aqui normalmente. Só que eu consigo verificar se ele está sendo eficiente ou não, tanto pela questão da aderência aqui dessa parte, que nessa situação eu dividi aquela parte de cima ali em duas partes. Eu dividi para facilitar a montagem aqui. Eu vou ligar, mas enfim, o único teste que eu consigo fazer aqui, daí no caso aqui estaria uns 3200 RPM, é pela questão aqui da aderência dessa parte, que ela dá uma certa aderência, ela puxa, pode ver que aqui está totalmente solto. na hora que eu acionar, agora ela puxa sozinha, tem uma certa aderência, o fluxo de ar aqui é maior, obviamente, do que com aquele motorzinho, mas eu acredito que esse tipo de pá que eu estou utilizando aqui, ele é pouco eficiente. então o que que eu vou fazer? Agora eu vou usinar lá, na CNC, eu vou substituir tanto a questão das pás, e eu vou optar por fazer a hélice fechada. Eu estava dando uma olhada, e a maioria dos modelos, tem quem fez com o modelo aberto, com o modelo aberto, mas a maioria dos modelos, ele é aquele que é fechado, a hélice ela é fechada, então tem a parte de cima aqui, ela ajuda tanto na questão da resistência, quanto na questão do fluxo do ar, porque depois se você coloca aqui, é o fluxo aqui, o cano que vai puxar o ar aqui, mais dentro da turbina, isso potencializa também. Então agora vai ser alterado isso daqui, se bem que assim, foi só para questão de teste, mas aqui também, o espacinho aqui, eu acho que está muito curto, a única maneira de eu aumentar isso daqui, eu vou até tirar um aqui, colocando um pouco mais, nessa inclinação ficaria assim, se eu colocasse um pouco assim, ficaria um pouco mais aberto, mas agora eu vou fazer essa substituição, e essa nova turbina, ainda vai ser feito em MDF, eu vou pegar um MDF como esse daqui, esse daqui, deixa eu ver quanto que ele tem, ele está dando 26 milímetros praticamente, e eu acho que eu vou fazer com um de 20, vou fazer com um de 20, porque a caixa aqui, a caixa ela está com, essa caixinha aqui, ela está com 30, se eu fizesse e não fosse fechado, até daria, mas se eu fizer exatamente nessa espessura aqui, o que vai acontecer é que ela vai ficar, no limite, porque ainda eu preciso colocar uma camada em cima, e uma camada embaixo, então se eu somar mais ou menos 3 desse daqui, com mais 3, 6, com 25, 31, e aqui tem 30, então não daria, ou eu reduzo esse daqui, ou eu procuro ali, eu acho que deve ter alguma coisa, vai ser feito em MDF no primeiro momento, depois se eu ver que ficou bom, e houver a necessidade, aí eu tento fazer em uma outra madeira, de madeira de pinos, por exemplo, ok, se bem que eu vou dar uma procurada, se eu tiver madeira de pinos, mas eu acho que eu não tenho, nessa espessura, porque eu não queria fazer colagem na hélice, a única colagem que eu quero fazer, é colar aqui, tá, então basicamente é isso galera, então vamos dar andamento aí, fazer uma nova hélice, e novamente fazer os testes, faro, faro,